É os menino do urso, 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 urso É só troca, checa com vontade E o urso te pega feroz E o urso te come selvagem E o urso te pega feroz E o urso te come selvagem Ele é deboche E o urso te pega feroz e ovo vomita te come selvagem É os menino do urso, 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 urso É os menino do urso, 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 urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na penha eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz e o lobo mau que te come selvagem É só piroca, é só piroca, é só piroca, checa com vontade É só piroca, é só piroca, checa com vontade E o urso te pega feroz e o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz e o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz e o lobo mau que te come selvagem É os menino do urso, 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 urso É os menino do urso, 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 urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na penha eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz e o lobo mau que te come selvagem É só piroca, é só piroca, é só piroca, checa com vontade É só piroca, é só piroca, checa com vontade E o urso te pega feroz e o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz, e o urso te come selvagem É os menino do urso, 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 urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz, e o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz, e o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz, e o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz, 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 e o ur